E aí pessoal, aqui é Matheus de novo Eu tô aqui fazendo o gameplay de Blacklist Mas dessa vez eu vou fazer uma missão Single Player Ou como diria o cara do Halo 3 Single Player E eu entrei no modo online Sem querer Cooperativo Lobo Particular São as missões cooperativas que você pode fazer Sozinha E como eu não confio em Gente estranha Eu vou fazer uma missão sozinha Uma missão sozinha E depois eu vejo Vamos lá Configurar o Sam Vou comprar os gadgets aqui E depois eu já volto Pra gente começar a missão Bom, vamos lá Esse Splinter Cell Ele tem basicamente Quatro estilos de jogo É o fantasma total Que é você tem que fazer o objetivo da missão Sem nocautear ninguém Sem deixar ninguém te ver Sem suar nenhum alarme Daí tem o fantasma Espera aí que a Que ela tá falando Ok Vou dar uma pausa aqui pra falar Tem o fantasma Que é Passar despercebido O fantasma total É o fantasma normal Que você pode nocautear todo mundo Mas Você não pode suar nenhum alarme E não pode matar ninguém O Pantera Que é não suar nenhum alarme Mas você pode matar todo mundo E o combate Que é só sair atirando Que nem o Rambo Só que nessa missão Você não pode chamar Cadê? Como que é desse? Se suar alarme nessa missão Você já perde É... O objetivo aqui Eu tenho que hackear Não hackear Que eu tenho que colocar Um grampo Em três lugares É... Acho que um telefone Dois telefones E um... E um computador Eu acho Não lembro agora É... Dois telefones E uma... Uma torre de rádio Então eu vou tentar fazer Aquele modo que eu falei Que é não Chamar a atenção de ninguém E não nocautear ninguém É tipo totalmente Fantasma Vamos ver se eu consigo Ele vai virar pra que lado? Boa Então agora a gente vem por aqui E aqui ó Tá vendo? Se eu tivesse jogando Em duas pessoas Eu poderia passar por essa porta Tem que virar as chaves De um jeito E tal Aí ele explica Ele explica Tudo que eu tô falando É... Vamo lá Eu tenho a visão noturna Se eu segurar aqui Eu posso trocar pro sonar Que é igual eu tava usando no... Eu usei no multiplayer Tá vendo? Só que aqui ele funciona diferente Ele funciona direto Sem ser por pulsos E... Só que se você se mexe A visão para Então é meio chato isso Vamo lá Primeiro ali é o A É o primeiro lugar que a gente vai Tá O guarda tá logo aqui Atrás da porta Eu vou esperar ele passar Vou passar por trás dele Vamo ver Tá Tá aqui Dá pra abrir a porta Bem devagar Fecha a porta É... Eu tô no modo Tipo que não é Ou mais difícil O segundo mais difícil Que o mais difícil de todos O sonar não vê Através da parede E tal Eu não gosto muito daquele modo Depois eu posso até tentar Mas não é tão legal É... A dificuldade Tipo a inteligência Dos inimigos Acho que não muda tanto O que muda É mais a habilidade De sonar mesmo Vamo lá Hackear o roteador Botar o grampo Ninguém tá me vendo Porque eu sou O fantasma Da ópera E agora a gente sai Pela mesma janela Que a gente entrou Ok Agora a gente tem que Achar o telefone Nossa Acho que eu vou deixar O telefone no polio último Porque é mais difícil Vamo achar A torre de comando Que fica logo atrás Do sniper Vamo lá Essa é a parte Mais complicada Vamo subir aqui Cadê o carinha Que fica aqui? Ele já desceu? Acho que ele já desceu Vamo lá Opa É, ele não tinha desido Ele não tinha nem subido Aqui Preciso tomar muito cuidado Agora pra ele não me ver Aí Opa Passa Boa Tem que tomar cuidado Com o sniper também Tá Aqui tá suave Vamo lá É a torre que eu tenho que ir Tá vendo ali na marcação É bem atrás desse sniper Então eu tenho que dar Toda essa volta Sem ninguém me ver Ai meu Deus Tem alguém aqui Tomar muito cuidado Hora que ele virar pra descer A gente tem que sair Eu tenho que usar O negócio de som O negócio de som Onde é que tá Onde é que tá Tá Vou usar a câmera mesmo Quando ele passar ali Eu uso a câmera adesiva Ele vai descer Com muito cuidado Não posso andar muito rápido Senão ele vai Opa 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 Tem aquele careca ali Que eu não vi o careca Que bosta Mano Onde é esse careca Apareceu Sai daí Cara Ok Vamos lá Não 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 Desce Desce Vários botões Ok Vamos tentar Passar Sem ninguém ver E Ok Agora a gente tem que esperar Aquele cara sair dali Ele não vai vir pra cá Puta que pariu Muito cuidado Vai Olha pro outro lado O sniper vai virar pra cá Eu não quero Não quero Don't Cautear você Muito bom Vamos lá Vamos tentar de novo Vamos lá Agora vai Esperar ele descer Dessa vez vou torcer pro careca não tá ali Agora vai conseguir Vai ser de boa Vamos lá Pula aqui Vai aqui Passo pra lá Agora eu preciso jogar a câmera adesiva Ali Vou chamar atenção O cara vai lá ver o que que é a câmera Eu passo por aqui Boa Caroto Agora a gente A gente sobe aqui Eles suspeitaram Ok Eu ia ganhar um bônus Se ninguém suspeitasse de nada Mas tudo bem Colocar um grampo na comunicação Agora todo mundo me procurando Agora vai ser foda Agora vai ser foda escapar daqui Vamos lá Daqui a pouco eles param de suspeitar de mim Daí eu consigo passar pra lá Eu tenho que ir ali Tá vendo ali na piscina Eu deixo aquele por último Porque além de ser mais fácil É meio caminho pra voltar Vamos ver se eu consigo Ah tem um cara atrás Que bosta Mais uma vez Agora foi Era só eu ter Corrido igual um idiota Em vez de tentar pensar E disfarçar Esse cara vale ponto Então acho que eu vou tentar Capturar ele Não sei se isso vai atrapalhar O meu O meu total fantasma Mas vamos tentar Vamos lá Ninguém me vê aqui em cima mesmo Traz pra cá Capturar Eu não estou nem nocauteando ele Então é suave Vamos lá Ok Agora eu tenho que passar por aqui Sem aquele cara me ver Cadê aquele carinha que estava aqui Que me matou da outra vez Ele não está agora Não Muita calma Ok Acho que eu consigo Tem ninguém passando por aqui Não Agora vai Agora vai Aquele cara está ali Não está nem me vendo O lado de cima Só vem por aqui Opa Opa Vamos lá Todo mundo vai morrer Já estou de saco cheio do seu porra Vamos lá Aquele cara vai virar pra algum lugar Vai virar pra onde Só aparecer aqui Só vir Eu não matei ele Eu quero matar Letal Agora vai Agora vai falar Meu Deus Que que é isso Pronto Opa Agora a gente pega eles E joga No mar Pra ninguém Descobrir Ok Abre a porta Entra aqui Onde é que está o cara Onde eu guardo Aguarda ali no canto Beleza Vamos pensar Ok Vamos fazer assim Vamos olhar por baixo Da porta Marcar aquele carinha ali Marcar esse aqui E ele está protegido Então não adianta marcar ele Então não adianta marcar ele Então não vou marcar ninguém Não vou Vou matar ele pela janela É mais tranquilo Pra ele aprender A não ficar Flauteando no serviço Eu Bati com o cotovelo No microfone Mas tudo bem Fechar Essa barrinha vermelha Aqui embaixo Essa marcação Que eu faço É Eu posso marcar Até três pessoas Daí se eu apertar o Y Eu dou um headshot Nas três E elas morrem Ok Onde é que está o carinha Que ficava aqui Acho que ele não vai me ver Não Aqui é Aqui é sombra Ele está ali Não vou matar ele Só vou matar os guardas Vamos lá Onde é que está o carinha Daqui Ele já desceu Já Ok Então a gente pode subir Vamos só ver se ele não está subindo Essa escada ali Não Está de boa Trago essa aqui A gente vai matar esse filho da puta Que sempre encontra a gente Ele tem que morrer Ele está ali Hum Como é que eu vou fazer isso Ele vai Vixe Ele está virando para cá Consigo marcar ele Tá O problema é aquele sniper Vou fazer o esquema que eu fiz Depois eu mato as pessoas lá de cima Mais tranquilo Opa O que você está fazendo? Nossa Totalmente discreto Tá Foda-se Esse foi o gameplay de hoje Falou para vocês Tenho que abortar a missão 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 Obrigado.